Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Estrelas! Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama. O George adora tudo o que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite. Hora de dormir, porquinhos. À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato, ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olhem as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a ursa maior. Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto, longe está. E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só desta vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar. Com o seu brilho cintilante, Mostre-se ainda, estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim. Está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha Bess. Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Depressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando o George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. A Fada do Dente A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles, espaguete. Mas que barulheira! Acabei! Ah, teremos um pouco de silêncio. O que é isso? É um dente. De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? Ah! É meu dente! Mas ele caiu! Não se preocupe, Peppa. É só um dente de leite. Eles têm que cair. Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa. E você também vai receber uma visita da Fada do Dente. Fada do Dente? Sim, a Fada do Dente. Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite, a Fada do Dente virá. A Fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma Fada do Dente. E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro. Dinossauro. Vamos, George. Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a Fada do Dente. Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando o meu dente para ele estar bem bonito para a Fada do Dente. A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a Fada do Dente. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a Fada do Dente. Essa Fada do Dente está atrasada. A Fada do Dente está demorando muito para chegar. Onde está essa Fada do Dente? Que barulho é esse? Será que é a Fada do Dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George! Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a Fada do Dente chegar. Eu não vou dormir. A Fada do Dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acordem. Já é de manhã. O quê? Ah, não estava dormindo. A Fada do Dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A Fada do Dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho. Na próxima vez eu vou ficar bem acordada. Então vou ver a Fada do Dente chegar. A Festa do Travesseiro está de noite. A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe. Olá, Zoe. Oi, Peppa. Bem-vindo à Festa do Travesseiro. Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho, Peppa. Tchau. A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Eu trouxe o Ted. Olá, pessoal. A Zoe tem um macaco. U, u, u. A Emily tem um sapo. A Suzy tem uma coruja. E a Rebeca tem uma cenoura. Cenoura, cenoura. O Sr. Zebra está assistindo televisão. Agora está melhor. Eu estava assistindo aquilo. Mas aquele programa estava meio chato, papai. O papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, mamãe Zebra. Não durmo muito tarde. Boa noite, mamãe. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. Oh, mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Joramos. Uau, um piano. Eu estou tendo aula. Olha. Brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir. Agora voltem para os seus sacos de dormir. Vamos fazer o que agora? Olha só. Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro. E é sempre a meia-noite. Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas. Em segredo. Eu sei onde tem comida. Mas não podemos fazer barulho. Oh, Suzy. Shhh. Peppa. Silêncio. A mamãe Zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim. O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu. Eu também. Eu começo. Atenção, pessoal. Era uma vez uma linda fadinha. Agora é a sua vez, Peppa. E ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande. Que fez... Que barulheira é essa? Ah, poxa. O barulho acordou o Sr. Zebra. Desculpa, papai. É uma história de uma linda fada. E um monstro horrível. E queremos saber o que vai acontecer. Muito bem. O monstro levantou suas patas enormes. E então andou nos seus pés enormes. E ele disse... Brilha, brilha, estrelinha. A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir. A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir. A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir. E aí E aí E aí E aí E aí